A Polícia Civil fez essa força-tarefa para concluir e remeter ao Poder Judiciário o maior número possível de inquéritos. A meta era 8 mil em todo o Estado, só no mês de setembro, mas a Polícia Civil conseguiu ir por cima dessa meta, né? Conseguiu concluir mais de 10 mil inquéritos, ou seja, 20% a mais dessa meta. Eu tô aqui com dois delegados de duas regionais diferentes, vou começar falando com o Ricardo Schwery, que é da regional de Itumbiara. Ricardo, explica pra gente quais foram os crimes mais cometidos e explica um pouco mais dessa força-tarefa. Vocês empenharam, né? Pegaram pessoas aí de áreas administrativas, pagaram hora extra, justamente pra acelerar esses processos. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Todos os recursos humanos dos policiais civis distribuídos nas cidades pertencentes à cesta de DRP foram empregados. Como consequência disso, nós conseguimos dobrar a meta que foi estabelecida. Mais de 640 inquéritos policiais foram encaminhados ao Poder Judiciário, mais de 640 casos foram efetivamente finalizados e vão, após denúncia do Ministério Público, ser julgados. Isso só da regional de Itumbiara, né? E aí quais foram os crimes mais detectados por vocês, assim, que lideram o ranking? Bem, vale a pena salientar que o destaque na Delegacia Regional de Itumbiara ficou com a Delegacia de Atendimento da Mulher, a DEAN. A DEAN mandou 166 casos de violência doméstica concluídos ao Poder Judiciário. 166 mulheres vítimas tiveram os seus casos finalizados e esses agressores serão finalmente processados. E qual que é a importância? Como que a sociedade ganha com esse trabalho, Celery? A sociedade ganha ao ver o seu caso sendo iniciado, investigado e concluído com rapidez. Te agradeço muito pela sua participação. Vou falar agora, Oloares, com o Gustavo Ferreira, que é delegado da regional de Caldas Novas, inclusive que Caldas Novas liderou o ranking em todo o Estado, né, de procedimentos aí terminados, concluídos e remetidos ao Judiciário, né? Os casos também por lá, a maioria são também relacionados à violência doméstica. Boa tarde para o senhor, Gustavo. Boa tarde. Nós tivemos a satisfação da regional de Caldas Novas ser a primeira colocada, mas todo o Estado de Goiás foi mobilizado pela diretoria da Polícia Civil para realizar esse serviço. No Estado inteiro foram mais de 10 mil inquéritos, mais de 3 mil só de violência doméstica contra a mulher, mais de 300 de homicídio e feminicídio. Para você ter uma ideia, na cidade de Piracanjuba, que tem uma média de encaminhamento de 30, 40 inquéritos por mês, esse mês foram remetidos mais de 300. E esse impacto, ele é muito sensível na população, porque à medida que a Polícia Civil aumenta o seu número do seu trabalho, encaminha essas inquéritos para o Poder Judiciário, isso faz com que a violência vai diminuir, porque aquelas pessoas vão ser responsabilizadas e não voltem a delinquir. Agora, esse trabalho fez uma força-tarefa, mas esse trabalho, o Celery, ele continua? A Polícia Civil está fazendo o seu trabalho com essa celeridade também, para não deixar o inquérito acumular? A gente sabe que a demanda é muito alta de pessoas que procuram as regionais? Isso, nós vamos ter um concurso que já está em andamento, ano que vem vamos ter mais agentes, mais delegados, isso vai aumentar ainda mais a produtividade, mas até lá a gente continua trabalhando. Em especial lá na cidade de Caldas Novas, que agora começa uma temporada, que quando o pessoal descansa a gente trabalha mais ainda lá e eu tenho certeza que esses números ainda vão ser mantidos e nós vamos continuar trabalhando para a paz, levar a paz à população.